E no vídeo de hoje eu vou te levar para conhecer Roma, uma das capitais mais antigas do mundo, uma das cidades também mais importantes da Europa que vale muito a pena você conhecer. Vem comigo! Eu vou mostrar para você quais foram os 7 pontos que eu mais gostei de conhecer na capital italiana. É claro que tem pontos turísticos, mas também diversas experiências exclusivas. Olá! Seja bem-vindo ao canal. O Amadeu já está na área. Hoje direto aqui de Roma, uma das cidades mais famosas e mais importantes do mundo, para mostrar para vocês tudo o que tem de bacana para fazer aqui. Estou de férias, diferente das outras viagens que eu faço, vocês sabem que eu viajo bastante, mas geralmente são viagens só de final de semana e feriado. Agora estou de férias, então vou tirar um pouco mais de tempo para conhecer a Itália, que é a primeira vez que eu venho para cá, embora seja um dos países mais importantes do mundo, só agora resolvi vir para cá. Já estou começando esse vídeo de hoje mostrando para vocês o Coliseu, que é um dos pontos turísticos mais importantes do mundo. Vou dar algumas dicas para vocês quando vocês vierem para cá. Eu estou vindo aqui em agosto, então está calor para caramba. Em geral, as pessoas recomendam você não alugar táxi aqui, não alugar carro aqui em Roma, porque as ruas são muito estreitas e você não consegue chegar em todos os lugares. Então o ideal é você se locomover de táxi e ir a pé. Então eu peguei um táxi, cheguei até aqui perto e vim caminhando o restante do trajeto. Outro ponto que incomoda um pouquinho aqui na Itália é que tem muitos pedintes, muitos vendedores ambulantes em todo lugar te abordando, principalmente em volta aqui das principais atrações turísticas. Já ofereceram chapéu, pau de selfie, coisa. Então isso incomoda um pouquinho, mas faz parte aqui da parte turística de Roma. Dica 7. Mergulhe na história da cidade. Em Roma, para onde quer que você olhe, a história está por todos os lados. A cidade tem mais de 2.500 anos, tendo sido fundada no ano 753 antes de Cristo. No entanto, alguns locais são ainda mais especiais. E eu estou agora bem no centro do Fórum Romano, que é onde a vida política, econômica e religiosa de Roma teve início. Esse aqui é um espaço enorme e muitas das ruínas ainda estão preservadas. Algumas das construções chegam a ter 2 mil anos de história. É impressionante. Aqui haviam lojas, haviam igrejas, haviam assembleias, onde eram tomadas as decisões políticas da época aqui em Roma. Então é impressionante ver como esse lugar aqui ainda está preservado depois de tantos anos de história. E aqui tem uma parte bastante especial, que são esses túneis aqui. Na verdade, parecem túneis, mas esses aqui eram casas de pessoas que viveram nessa época, que participaram de tudo isso aqui. Porque, claro, o espaço foi modernizado, tem, por exemplo, iluminação elétrica. Mas pessoas viveram aqui nesse espaço há centenas de anos. Na verdade, há quase milhares de anos. É impressionante ver também o estado de preservação que está esse lugar aqui. Foram nessas ruínas que viveram figuras importantes da história, que normalmente nós só conhecemos pelos livros, como Júlio César, Marco Antônio e Augustos. A entrada no parque custa 16 euros e ele fica bem atrás do Coliseu. Roma é também a única cidade do mundo que tem um país dentro de si. É o Vaticano, sede da Igreja Católica. Outro lugar que é super conhecido e atrai muitos turistas aqui em Roma é esse aqui atrás de mim. O Vaticano, a sede da Igreja Católica, e onde fica justamente o Papa Francisco. Só que existem algumas regras para você poder entrar aqui no Vaticano. A Santa Sé recomenda que os turistas estejam com ombros e joelhos cobertos. Além disso, para quem fizer ver o Papa, tem apenas duas ocasiões. Aos domingos, ao meio-dia, o Papa aparece numa dessas janelas para fazer a tradição bênção do Ângelos. E às quartas-feiras, o Papa sai com o Papa Móvel, ali blindado, para encontrar com os turistas um pouco mais de perto. Dica 6. Escolha um hotel com boa localização. Esse mapa mostra, do 1 ao 7, quais são as melhores regiões para ficar hospedado em Roma. Ficar hospedado numa boa localização permitirá que se conheça os principais pontos turísticos da cidade a pé. Na minha viagem, eu escolhi o Hotel Rafael. No entanto, o nível de serviço da cidade deixa um pouco a desejar. Mesmo sendo um hotel 5 estrelas e parte da rede Relay e Chateau, uma das redes de hotéis de luxo mais conhecidas da Europa, eu tive que passar a minha própria roupa porque o hotel não oferecia esse serviço. A camisa vem assim, passada, dobrada e embalada nesse plástico aqui da lavanderia seco do meu prédio. A ponta aqui por lá está dobrada e vira a mala apertada. Claro que ficam marcas aqui de dobra, que é feio, né? Olha só que habilidade. Como eu passo bem, está vendo? Deixa com o LA, que o LA resolve até passar roupa lá. Perfeita. Dica número 5. Caminhe pelas vielas de Roma. E a cidade de Roma é cheia dessas vielinhas aqui que são super estreitas. Algumas delas são tão estreitas que não passam nem carro. Por isso que eu recomendo para vocês que não vale a pena alugar carro. É muito mais prático se andar de ônibus, metrô ou como eu estou fazendo aqui, usando táxi. E aí o táxi te deixa na rua mais próxima que dá para chegar, se não dá para entrar de carro. E você completa ali o trajeto caminhando. E um fato importante é que o Uber é considerado ilegal aqui na Itália. Aqui nos pontos de táxi tem placas indicando que há multa para quem utilizar o Uber de 6 mil euros para o consumidor. Ou seja, quem chama o Uber está sujeito a uma multa de 6 mil euros. Imagino que dificilmente ela seja aplicada. Mas enfim, há indicações aí ameaçando também os passageiros. Dica número 4. Experimente os deliciosos restaurantes de rua. Ao caminhar por Roma, você verá diversos restaurantes como esse. Todos eles têm mesinhas da calçada, são charmosos e a maior parte oferece bons preços e comida de boa qualidade. Eu vou mostrar para vocês a experiência em um deles que eu postei nos stories do meu Instagram. Chegou aqui o meu prato e eu pedi hoje o prato mais tradicional de Roma que é o cassio e pepe. É uma massa com cassio que significa queijo e pepe que é pimenta. Esse aqui é um toniarelli, a massa que eles chamam aqui, uma massa fresca. Olha só o ponto aqui. Olha que delícia. E depois desse prato super tradicional italiano que eu pedi aqui para o almoço, o cassio e pepe, a sobremesa também é bem tradicional italiana que é um tiramisu. Tiramisu em italiano significa me puxa para cima. Um prato que foi criado aqui na Itália, um doce criado aqui na Itália. E eu tenho o hábito de pedir a sobremesa junto com o café. Como eu prefiro tomar café sem açúcar, o doce da sobremesa equilibra aí o paladar. E é claro que o expresso é outra bebida típica aqui da Itália. Eles fazem super bem. Olha só isso, gente. Que delícia. Olha a consistência. Maravilhoso, hein? E toda essa refeição saiu pelo equivalente a 137 reais. Dica número 3. Atire uma moeda na Fontana de Treve. E uma das atrações turísticas mais famosas aqui de Roma é essa aqui atrás de mim, a Fontana de Treve. Agora a quantidade de turistas que vem até aqui... Você vê que é gente do mundo inteiro. Os turistas pararam aqui do meu lado para aparecer aqui no vídeo. Mas é gente do mundo inteiro que vem até aqui para jogar moedas dentro da água. Porque, segundo a tradição, esse ato de jogar essas moedas aqui na Fontana de Treve atrás sorte, atrás dinheiro. Então o pessoal todo... Olha a quantidade de gente que se junta aqui na fonte todos os dias. É uma loucura. E a Fontana é lotada o dia inteiro, não importa o horário. O que, claro, atrapalhou as minhas fotos. Se vocês repararam aqui nas minhas fotos, está sempre vazio o fundo, só apareço eu. Só que aqui está cheio na Fontana de Treve. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Fogo de Roma! Vão para casa! Como vocês viram, infelizmente não adiantou nada. Mas em alguns momentos a situação fica ainda pior. Como você vê essas imagens postadas pelo perfil Perrengue Chique. Dica número 2. Experimente também um restaurante estrelado. Dizem que boa localização é um dos fatores mais importantes para o sucesso de um restaurante. E boa localização é o que o restaurante Aroma, aqui de Roma, tem de sobra. Ele fica exatamente ao lado do Coliseu. No meio tem esse sítio arqueológico aqui, ainda em escavação. E o hotel fica exatamente aqui e ali, está a entrada dele. Então a vista, tanto dos quartos do hotel Palazzo Manfredi, quanto do restaurante Aroma, estão de frente aqui para o Coliseu, que é claro, um dos pontos turísticos mais importantes aqui de Roma. Atualmente, o restaurante Aroma é reconhecido com uma estrela do prestigiado Guia Michelin, referência em alta gastronomia internacional. É claro que eu tive que viver essa experiência e almoçar no restaurante Aroma. Dá uma olhada como foi a minha experiência. Agora vamos falar de vista, meus amigos. Olha a vista aqui da minha mesa no restaurante Aroma, aqui de Roma. Olha que incrível. E é claro que estando nesse lugar, eu tive que experimentar um Prosecco, o tradicional espumante italiano. E olha que bacana, aqui na Europa eles têm a delicadeza de, como eles perceberam que eu vim almoçar sozinho, eles deixaram aqui para mim um cartão, que eu posso baixar um guia para ler alguns livros online, e também o Guia Michelin dos restaurantes com estrela aqui na Europa. E o menu degustação, com uma sequência de nove pratos harmonizados com vinho, por pessoa, sai 250 euros. Em reais, pouco mais de mil reais. Super justo, né? E finalmente a dica número um, aproveite as iguarias mais especiais da gastronomia italiana. E a primeira dessas iguarias é a trufa negra. Já fiz até um vídeo aqui no meu canal, mostrando um pouco mais sobre elas. Em Roma, alguns desses restaurantes têm a trufa como um ingrediente secreto fora do cardápio. Olha só que delícia. Ele raspando a trufa fresca aqui no meu prato. Olha que coisa linda. E o cheiro disso, gente, é espetacular. Essa é uma trufa negra, direto da região de Alba, aqui na Itália. A trufa que se tornou um ingrediente super nobre nos pratos. Olha isso. Brasil. Olha que coisa deliciosa. E olha aqui, na minha mesa, a rara trufa negra que eles trazem de Alba. Essa trufa aqui foi colhida três dias atrás. É um dos ingredientes mais nobres aqui da cozinha italiana. Ele estava me explicando que o tamanho dessa trufa aqui é o perfeito. Se a trufa é muito grande, ela já está velha e tem sabor de coisa antiga, no caso das trufas negras. Da branca, quanto maior, melhor ela é. E se ela é muito pequena, ela quase não tem gosto. É muito suave. Então, essa aqui é a trufa perfeita. E está boa demais. Olha só, aqui na minha mão, a trufa negra. E é aqui essa parte que foi raspada, está vendo? Essa parte aqui que a gente vê. Linda, né? E esse preço que eu falei, R$670,00, aquela trufa, é a trufa in natura aqui na Itália. Quando ela está no Brasil, ela custa muito mais caro porque tem o custo de importação. Ela tem que ser uma andada de avião para o Brasil porque ela vale por pouco tempo. Ela dura por pouco tempo, senão é estrada. E para fechar esse jantar maravilhoso aqui de hoje, eles me deram esse limoncello especial que eles fazem aqui no restaurante. É feito com limões especiais trazidos de amalfi, que é uma região aqui na Itália, no litoral, para onde eu vou depois de amanhã. E o limoncello é outra dessas iguarias italianas que vale aproveitar muito enquanto estiver por aqui. E a terceira iguaria que eu me apaixonei na Itália é o gelato, o tradicional sorvete italiano. E a versão que eu mais gostei são essas aí feitas artesanalmente. E o vídeo de hoje está ficando por aqui. Espero que, assim como eu, vocês tenham amado conhecer Roma. Eu volto na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.